Eu nunca pensei que ia vencer o meu velho eu Convencido era eu, parecia um ateu Não quis saber se ele era Deus Endureci o meu coração Não obedeci o que homem de Deus falava pra mim Mas ao mesmo tempo queria largar essa vida velha Se eu queria inovar, porém deixar o meu eu se ia tardar Mas eu queria mudar, trocar o antigo por um novo eu A fama lá fora te mantém no topo até que não haja o chão Para pisar e quando achar que estás a arrebentar Aí a profeta te joga pra baixo, ficas no down Dede vida meu brada, entreguei minha vida para Jesus Agora sigo é pra frente Entreguei minha vida para Jesus Esqueci tudo o que aconteceu O meu velho eu já faleceu Agora vivo pra Jesus Agora vivo pra Jesus Mudei de vida meu brada Entreguei minha vida para Jesus Agora sigo é pra frente Entreguei minha vida para Jesus Esqueci tudo o que aconteceu O meu velho eu já faleceu Agora vivo pra Jesus Agora vivo pra Jesus Faço não foi, antes eu estava no chão O mundo me melou e me desprezou Mas ele deu sua mão, tirou de mim a depressão Hoje sou a própria bênção e faço pra ti Encontrei essa canção Abrir mão deste mundo E decidi largar tudo Para trás eu não volto nunca mais Eu quero te buscar ainda mais Seguir a sua voz e por onde me chamar Não vou limitar-me mas vou me lançar Nos seus altares Vou te encontrar e quando precisar De forças pra me levantar De servir Foi a melhor escolha que eu pude fazer neste mundo Ságio maligno Mudei de vida meu brother Entreguei minha vida para Jesus Agora sigo é pra frente Entreguei minha vida para Jesus Esqueci tudo o que aconteceu O meu velho eu já faleceu Agora vivo pra Jesus Agora vivo pra Jesus Mudei de vida meu brother Entreguei minha vida para Jesus Agora sigo é pra frente Entreguei minha vida para Jesus Esqueci tudo o que aconteceu O meu velho eu já faleceu Agora vivo pra Jesus Agora vivo pra Jesus